E aí galera, beleza, hoje na tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, é o seguinte, eu recebi uma mensagem aqui do Michael, é, moleque a gente conseguiu, quase fiquei louco, mas a gente conseguiu, espero que você, é, tenha aprendido alguma coisa dando esses rolês, comigo, e com, comigo, e com o louco, que é o Trevor, mesmo, é, se tivesse ido ou não, ficar mais velho, bom, essa aqui é a mensagem depois, como vocês viram no início aí, de completar o maior assalto, o assalto dos sonhos, e o negócio é o seguinte, mano, agora o negócio é gastar a grana, só que tem que tomar muito cuidado, porque, Posso ser que a gente esteja sendo procurado, então a gente vai lá pro, pro João Pessoa, não sei se vocês conhecem o João Pessoa, quem já ouviu Raimundos, deve, deve saber o porquê, vamos lá pro clube de strip, curtir e gastar, bebê, é assim depois que você ganha muita grana, né, ainda mais com o assalto, Tem que tomar cuidado um pouquinho com a polícia, né, se não, se a pessoa ser preso, vai ser tenso, hein, mano, Ô galera, estamos aqui tomando umas, mano, ih, ele não quer me dar mais? Caraca, é a última, velho, tá de sacanagem, hein, como é que eu vou embora nessa situação? Eita, cacete, Maluco, Eu vou embora sim, velho, Oi, 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 Jesus, olha isso, Olha isso, velho, Tô bebaço, Caraca, moleque, Ih, fiquei bom já? Fiquei bom, velho, O efeito da cachaça já passou, Ih, caramba, que isso? Ih, pra mim? Ih, caramba, danou-se Calma aí, peraí, calma, para de atirar, eu me rendo Calma aí, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Olha isso, velho, Fomos presos, galera Olha só, cara Caraca, mano Olha isso Pra qual prisão que eu vou? Caraca, mano, os caras me acharam, velho Bom, galera, eu não sei pra onde que eu tô sendo levado Não sei, velho Talvez pra prisão Segurança máxima É... Deixa eu ver se tá Travado aqui A prisão de segurança máxima aqui do jogo, mano Caraca, velho Ela fica pra cá, mano Bom, realmente, ó Tamo sendo levado aqui Meu Deus E agora, o que fazer pra sair daqui? Bom Não sei se eu vou ficar nessa prisão Ah, mano, não acredito Não acredito, velho Bom, galera, ó Fomos presos A gente não sabe se você vai ficar aqui Se vai pra outro lugar Infelizmente Ah, mano Eu não acredito, velho Mano Se eu não me engano Eu tenho uns caras aqui Que... Dá pra comprar? Ih, caramba O que que aconteceu? Ih, ele me deu um monte de arma Eita Eita Nossa, mal cheguei aqui Já arrumei pra cabeça Caraca aqui O cara me deu um monte de arma, mano Olha isso Eu tô com todas as armas do jogo Ih, esse helicóptero aqui é pra fugir? Caraca, maluco Peraí Errei Caraca, para de atirar Tem outra polícia ali, velho Tem policial aqui? Eita Bom, galera Depois daquela treta lá, velho Eu fui transferido aqui Não sei, velho Pra um lugar Eu não... Caraca Onde eu tô, mano Caraca Eu tô numa prisão, maluco Uma ilha Deve ser uma prisão De trabalhos forçados, velho Olha isso E aí, parceiro Pode passar aí, parceiro Pode? Caraca Vamos ver essa parada aqui, mano Fui liberado aqui Aonde eu tô, mano Olha isso Olha isso Caraca Mas deve ser uma ilha Uma prisão Só com os bandidão Pô, eu tentei sair do... Eu tentei fugir, velho Só isso, só Aonde que eu tô, cara As plantações ali, cara Vamos sapatinho aqui, galera É uma... Olha Quantos guardas tem aqui? Nossa, mano Isso é o que? Isso é uma... Abatedouro Isso aqui, velho Tá parecendo o Rio Top, velho No... Olha os caras fazendo exercício Vamos ver o que que tem ali É uma prisão de segurança máxima Uma ilha Com trabalhos forçados Será que a gente consegue fugir daqui? É essa casa aí, velho O que que é isso aqui? Ah, é onde recebe visita Mano, é uma gaiola, velho Olha isso Que falta de respeito com os presos Uma gaiola, o agulho Calma, Franklin O Franklin tá andando... Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, velho Caraca Vambora Bom, mano Vou tentar me enturmar Fazer uns exercícios aqui, ó Caraca Uma torre ali Dá pra subir, será? Tá, vamos fazer uns exercícios aqui, galera Ih, parceiro Desculpa aí Foi mal Ô, o que? Espera aí, mano Desculpa Calma aí, seu guarda Aguarda Ei, ei, ei Me ajuda aqui, ó Eu só tô... Encostei nele Vai me dizer que eles deixam os bubos bandidos Se matar aqui, velho Calma aí, cara Calma aí, desculpa aí, desculpa aí Ih, trombeiro Agora só volta o policial pra fazer a mesma coisa Sai, sai, sai Olha aí Olha aí Os caras querem bater Meu Deus do céu Bom, galera Depois daquela treta, mano Os caras me jogaram na cela aqui Olha isso, velho Dorme todo mundo junto O que é isso? Caraca Como é que a gente vai fugir daqui, velho? Como que a gente vai fugir daqui, mano? Ah, eu vou deitar, mano Vou deitar Amanhã a gente vê isso É isso aí, galera Vou dormir aqui Acordar amanhã cedo, velho Pessoal, olha Mano Que lugar maluco, velho Que lugar absurdo De doido Bom, já é 4 horas da manhã Já tá amanhecendo Vamos ver o banheiro aqui Caraca Fugir daqui vai ser impossível, velho A única coisa Mano Os caras me deram o tiro ali Você é doido, mano Bala de borracha, tá, galera? Não foi tiro não De verdade Os caras já estão treinando aqui, ó Onde eu tô, velho? Onde é que eu tô A gente sendo torturada aí, ó Peraí, peraí, peraí Como é que sai daqui, mano? Tem uma porta aqui? Tem não, mano Tem que pular Galera A gente foi preso Nossa, qualquer tiro Que os policiais deu As pessoas estão Apavoradas ali, velho Caraca Bom Vou ter que arrumar um Trabalho aqui pra fazer Já que é uma prisão De trabalhos forçados Vamos procurar alguma coisa aqui pra fazer Queria ver essa torre aí, mano Por que eu tomei o tiro, cara? O cara nem hesitou Não dá pra entrar aqui, não? Não dá pra entrar aqui, não? Bom, não teve nada pra gente lá, ó Vai quebrar algumas pedras aqui, velho Tá funcionando? Eita Isso aqui eu poderia usar pra fugir, né? Bom, galera Fomos presos Tentei fugir daquela prisão normal Os caras me mandaram pra uma prisão De segurança máxima numa ilha De trabalhos forçados Bom, talvez no próximo vídeo A gente bola algum plano aqui Eu não tenho ideia De como fugir desse lugar Tô ligado que o Margo de Los Santos Tem tubarão E fugir Nadando Vai ser muito complicado Vai, Franklin Vai! Bom, é isso aí Se vocês quiserem ver a continuação desse vídeo Se inscreva aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui!